As mulheres espirracentas aqui da Santa Fé, vamos nessa Mãozinha lá em cima, tá lá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá Coisa boa, Santa Fé! Mãozinha lá em cima, energia positiva, blára Bonito! Muito bom! Vou parar a promessa de julho, só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua, e eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração, bater o pé, pra não morrer de paixão Não quero ter mais esse amor, que me fez tão mal E chega de sofrer, adeus, por tu! Vem como chorei, vem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça no seu coração Não vou mais chorar, como chorei, vem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça no seu coração Mulher, mulherada, solteira assim, sozinha nunca Eu vou pagar a promessa de julho, só pra esquecer você Eu vou passar um dia lá na lua, e eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração, bater o pé, pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor, que me fez tão mal E chega de sofrer, adeus, por tu! Não vou mais chorar, como chorei, nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça no seu coração Não vou mais chorar, como chorei, nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça no seu coração Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça no seu coração Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça no seu coração Vamos na voz, é uma hora, cheia, viola Sei que não!